Santo Espírito Não seremos abalados, não seremos abalados Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que Ele admira Deus é o Reino Teu O poder é Tu É a glória pra sempre Amém É o Teu É o Reino Minha vida, amor A Ti, Senhor Em Ti, a Ti estou E pra sempre cantarei Vai chover Vai chover Abra as portas dos céus E vai chover Oh, não Nunca me deixou Na tempestade Ou na paz Oh, não Nunca me deixou Quando bem Ou quando mal Oh, não Nunca me deixou Oh, não Senhor Nunca me deixou E é por isso que meus lábios Sempre Te louvarão Sempre Te louvarão Meus lábios Sempre Te louvarão Sempre Te louvarão Como se cura a ferida Quando perdoar é tão difícil E quando esquecer não se consegue Como enfrentar essa vida Que envolve o coração Que me mostra a direção Por caminhar Não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Eu fico e sorte Eu fico e sorte Eu fico e sorte Eu fico e sorte